Era por volta de 7 horas e 50 minutos desta terça-feira quando a motorista desse carro prata estava descendo a avenida T10 aqui no setor Bueno. Enquanto isso, um outro carro estava surgindo aqui na T27. Ele não teria parado, os carros bateram e olha só a situação. O carro chegou virar aqui na pista. Ninguém ficou gravemente ferido, mas a cena é assustadora. Pedaços dos carros ficaram espalhados aqui na avenida. Foi preciso colocar terra aqui para tampar o combustível que escorreu aqui na via. Eu só me lembro do airbag abrindo e o estrondo com a poeira. Muito rápido. O motorista que estava nesse carro que virou é da cidade de Aragua Paz. Ele não quer gravar entrevista, está bastante assustado. No momento do acidente, ele estava com mais duas pessoas no carro. Ninguém se feriu, é apenas um susto. O carro está sendo guinchado neste momento. Sorte os dois carros. Possui seguro e as pessoas estão assustadas, porque apesar da cena assustadora, está todo mundo bem.